80% da cidade de Manaus vai ficar sem água nesta quarta 24 de novembro. O serviço de fornecimento de água vai ser cortado a partir de 6 horas da manhã e deve durar aproximadamente 5 horas. Foi o que informou nesta terça 23 de novembro o diretor de relações institucionais da Águas do Amazonas, Ardindo Sades. Sades informou que a paralisação vai ocorrer devido a uma manutenção preventiva na subestação de 69 do Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O principal objetivo desse trabalho é uma manutenção preventiva na subestação de 69. Isso para evitar que haja uma paralisação emergencial e a cidade seja prejudicada por maior número de tempo. Esperamos que a população a partir de hoje à noite reserve a água, não desperdice amanhã. O serviço de manutenção elétrica na subestação poderá ser transferido para quinta-feira, dia 25, dependendo das condições climáticas, pois os serviços não podem ser feitos no caso de chuva e descargas elétricas.